A cachirola de Carlinhos Brown, o povo de Manuel, e de Dilma, a búlgara da percussão. Junte a granada com o soco inglês, depois acrescente doses generosas de folclorização do subdesenvolvimento disfarçada de metafísica afro-americana transcendental. Submeto ao conjunto a uma empresa de marketing para ver no que é que dá. Eis que surge, então, a cachirola, um suposto instrumento supostamente inventado pela suposta genialidade de Carlinhos Brown. Ele patenteou que não passa de uma variação do cachixi, aquele chocalho de palha que acompanha o berimbau. Privatizou o apetrecho dos irmãos e firmou um contrato com a multinacional The Marketing Store. Tudo para emprestar cor local à Copa do Mundo. A ideia era produzir 50 milhões de cachirolas, a R$ 29,90 cada. Isto mesmo. Algo, assim, como R$ 1,490,000,000. Brown receberia uma porcentagem a título de colaboração intelectual. A Braskem forneceria o plástico. Não estudei o caso a fundo para saber como a criação de Brown se diluiria, depois, na natureza. Eu agora estou nesta. Só defendo produtos e ideias biodegradáveis. Hehe. Fico cá a imaginar se a ideia pega. Imaginem o mundo vendo aquele monte de brasileiros chacoalhando aquela coisa nos estádios. Pai, que coisa bonita. Que gente feliz. Mais feliz do que o povo do botão. Só que deu tudo errado. Ilustração publicada na Veja desta semana que termina. Obra de Carlinhos Brown, o designer de Nossa Miséria Intelectual. Brown privatizou o cachichi, patenteou e se associou a uma gigante do marketing. O suposto gênio é indiscutivelmente um esperto. Leiam o que informa a Veja.com. Volto em seguida. O músico Carlinhos Brown sofreu uma nova decepção na quinta-feira. A cachirola está proibida em seu próprio estado. De acordo com o anúncio feito pela Polícia Militar da Bahia, o instrumento oficial da Copa do Mundo de 2014 não poderá ser usado pelos torcedores que forem Arena Fonte Nova para acompanhar a primeira partida da final do Campeonato Baiano de 2013, no fim de semana. Por motivo de segurança, o torcedor que tentar entrar com o objeto terá de deixar a cachirola na porta, caso contrário, perderá o duelo entre Bahia e Vitória. A cachirola foi incluída numa lista de objetos proibidos nos estádios baianos, uma relação que já inclui bebidas alcoólicas, armas e objetos pontiagudos, entre outros. Há duas semanas, durante outra edição do Clássico Local, também pela competição estadual, torcedores do Bahia protestaram atirando no gramado as cachirolas que tinham sido distribuídas gratuitamente antes do jogo. Os jogadores do Bahia tiveram de retirar os objetos de plástico do campo para que a partida pudesse ter sequência, num episódio que acabou ficando conhecido como a Revolta das Cachirolas. A decisão de vetar o chocalho de plástico na partida foi tomada em uma reunião que contou com a participação de representantes da PM, da Prefeitura, da Federação Baiana de Futebol, da Justiça e de torcidas organizadas. O uso das cachirolas como arma despertou a preocupação da FIFA e do comitê organizador local da Copa de 2014, qual, que estariam estudando banir o objeto das partidas do Mundial para evitar qualquer tipo de risco? Voltei, pois é, vejam os dois vídeos abaixo. Um deles mostra Carlinhos Braun, o empresário, disfarçado de Carlinhos Braun, a entidade mística. O outro exibe os russos baianos, que não foram chamados para combinação de Braun com a empresa de marketing, em ação. Retome em seguida. Retome em seguida. E não foi isso, é claro. Os mais afoitos descobriram que aquelas argolas por onde passam os dedos também servem para potencializar a contundência da chamada porrada. Carlinhos Brown queria brincar de pós-Carmen Miranda e acabou criando um soco em inglês com sotaque português. E é bom não esquecer, tudo isso contou com apoio do governo. Vejam, no vídeo abaixo, Marta Suplicy, especialista em chocalho desde os tempos em que estudava no Colégio de Zoiseaux, e a presidente Dilma Rousseff, conhecida pelo samba no pé e pelo apego às tradições nativistas, comportando-se como uma búlgara da percussão. Chocalho é instrumento de percussão? Sei lá eu. Deve ser. Um dia ainda estudo, como tese de doutorado, a relação entre água encanada, verminoses e vacinas, e a quantidade de instrumentos de percussão nas sociedades contemporâneas, uma hipótese explicativa. Vou defender lá na Unicamp, onde Aloysio Mercadante conseguiu o doutorado dele, fazendo a apologia da economia cachirola do governo nula. Ensinando o povo a ser povo Se vocês procurarem no arquivo do Bloi, encontrarão dezenas, talvez centenas, de textos em que crítico essa mania dos descolados brasileiros de ensinar o povo a ser povo. É um hábito dos intelectuais do miolo mole associados. Vejam os sucessivos desastres que produz a FUNAI, por exemplo, quando tenta ensinar, índio a ser índio. O índio quer roupa, e a fundação insiste em deixá-lo com a bunda de fora para satisfação de taras antropológicas que não ousam dizer seu nome. O que tem de ONG, por exemplo, que sobe o morro para ensinar funk e batuque para as crianças pobres que já sabem funk e batuque é uma enormidade. Aula de oboe, ninguém dá. Sobre Manuel Bandeira, ninguém fala. O povo tem é de bater lata e chacoalhar a cachirola do Carlinhos Brown. Mas será mesmo que isso é coisa nossa? Nossa? De quem? A cachirola, até pelo nome, e uma proteção obviamente indevida do Caxixi, além da Bahia. Em que outro estado isso quer dizer alguma coisa? Aliás, mesmo nesse estado, estamos falando de um traço cultural de uma parcela da sociedade apenas, e é da minoria extrema. Por que a cachirola deveria nos representar? Deixem-me ver. A Bahia concentra 7% da população brasileira. Dos poucos mais de 14 milhões de baianos, para quantos o berimbau e suas derivações teratológicas, como a de Braum, tem alguma importância? Imagino os meus amigos, o Aymar e Cremilda com a cachirola na mão. Por que a estrovenda inventada pelo músico haveria de ser um símbolo do Brasil se ela não diz absolutamente nada para, deixem-me ver, uns 98% dos brasileiros? E olhem que chuto baixo. Fora das áreas destinadas ao folclore local da Bahia, ninguém quer saber de berimbau. A viola caipira é muito mais paulista, por exemplo, do que o berimbau é baiano. Ou ainda, a música de origem sertaneja, com todas as suas derivações não menos teratológicas, representa muito mais os brasileiros, se o critério fosse a representação democrática, do que as parlapatices culturais de Carlinhos Brown. O governo petista da Bahia acaba de proibir, em nome da segurança dos baianos, que remédio, o instrumento lançado por Dilma Rousseff, com aquele ar sempre encantado que fazem os políticos diante do alegre, primaveril e suposto primitivismo do povo. Texto publicado originalmente às 19h e 18h desta sexta por Reinaldo Azevedo.